Mãe, ei! Mãe, ei! Mãe, ei! Cadê meu leitinho, acabou? Você acha bonito o homem desse também ficar pedindo leitinho? Mamãe... Vai pedir leitinho aí, mamãe! Nossa, depois dessa aqui, ó... Fábio Júnior, volta aqui! Ela é a rainha da transformação. Tchau, 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 tchau! Neide, tu te superas aquela transformação, mulher. Eu achei ruim. Tô brincando, Neide. Não desce a trena que Neide não queda, Neide! Jailton! Por que que eu fui casado com o senhor até tanto tempo? Porque eu sou gostoso. E sonhava com a sua liberdade. Eu agora prestes a completar 45 anos no segundo tempo, tenho lá Fábio Júnior que bate na minha saia. Por que que tu não pega uma mulher e transforma ela no tipo da do teu filho? Eu que sou nova recepcionista. Agora só falta Nora Ideal. Eu olho pra ela e vejo aquele bichinho de goiaba. Eu vou te transformar na Nora perra. Que? Aquela festão do jogo. É por isso que ele ganhou. Não quero mais chinelo de dedo. Cantor preferido. Fábio Júnior. Tá anotando, Cileia? Hoje eu sei que você gosta... É pra você caminhar com uma mulher, Beyoncé. De quem é o mundo, Cileia? Das garotas. Eu quero ouvir Cileia de Deus! Nunca será! Nossa, meu filho! Tô bonito, mãe? Tá lindo. Velhor 15 anos batizada. E nada, mãe. Eu vou sair com a Leia. Eu tô livre! Eu tô livre! Eu tô livre! Eu quero que você transforme esse quarto num closet. Mas essa missão não será tão fácil. Eu queria que você fosse minha cúmplice. A gente vai enganar ela direitinho. Elas e Jair, elas estão armando pra mim. Eu vou lá pegar elas. Para! Para! Não vai colocar os pés pelas mãos que tu não está com alongamento. Bom dia! Tira o casaco e me segue. A Sogra Perfeita. Com Cacau Protássio. Não, Fábio Júnior. Se eu fosse você, meu filho, eu não beijava não. Rodrigo Santana. Qual que é o nome daquela trança que você faz? É rabo, tá? Eu vou tomar conta do teu, que o meu tá ocupado. Evelyn Castro. Não vai ter assovinho pra mim, não? Não vai ter, não. E André Matos. Isso aqui, ó. É uma cartela que eu gosto. Participação especial, Fábio Júnior. Sacanagem sua, né, Fábio? Não chega só na hora do refrão. Não adianta. Vou dar a metade do cachê. Não. Breve nos cinemas. Batata frita, bacon e cheddar. Não é cheddar, amor. Ched é o nome do ator. Ched, suede. É cheddar. Desculpa se eu sou curta. É, é muito curta. A única palavra em inglês que você sabe é outlet. Para!